Olá, meu nome é Maurício Salvador e eu sou professor na ConSchool, uma escola especializada em cursos de e-commerce e marketing digital. Você já deve ter ouvido falar em plataforma de e-commerce, mas você sabe o que é uma plataforma de e-commerce? Uma plataforma de e-commerce é um software específico para vendas pela internet. Assim como você tem softwares específicos, por exemplo, para digitar textos como o Word, ou você tem softwares como PowerPoint específicos para fazer apresentações, da mesma forma a plataforma de e-commerce é um software específico para montar lojas na internet. Uma dica importante antes de escolher a plataforma de e-commerce é verificar o modelo comercial dessa plataforma. Algumas plataformas cobram pelo produto, pelo valor de venda do produto, você paga um percentual sobre a venda. Então se você vende produtos muito caros e paga um percentual de 3%, por exemplo, esse custo vai ficar muito alto no fim do mês. Nesse caso, se você vende produtos caros, o ideal é você procurar uma plataforma que cobre por page views e não por percentual de venda. Por outro lado, se você vende produtos com ticket médio mais barato, aí sim vale a pena pagar um percentual para a plataforma. Espero que você tenha sucesso no seu e-commerce.